Educação que transforma! A última sexta-feira foi dia de o prefeito Alex de Freitas receber os mini prodígios de contagem. Os alunos do Instituto Eros Gustavo vão em busca do bicampeonato da Olimpíada de Raciocínio Avançado, lá na Hungria. Além da competitividade, é o quanto a gente vê enriquecido com culturas diferentes. O que a gente traz e o que a gente procura para os nossos meninos é torná-los realmente verdadeiros cidadãos conscientes. E teve também a visita dos meninos da Escola Municipal Nilton Amaral Franco. Os alunos concorrem no Festival de Cinema Anima Mundi com animações criadas em sala de aula. Como é que foi a história e como é que você pensou nela? Bom, eu pensei assim, alguns anos atrás ou mais antigamente, no Nordeste tinha muita seca. Até hoje tem. Então eu pensei em criar uma história que mostra acabando com essa seca, misturando outros assuntos do meu interesse. Na verdade, a Sheila entregou um papel para a gente, falou que a gente ia fazer os filmes e que ia passar na escola. Aí eu fiquei pensando, porque eu estava sem ideia, e aí lá tem umas mesas decoradas. Aí eu vi a da Chapeuzinho Vermelho e tive a ideia. Orgulho que nem cabe no peito. Coração cheio de orgulho, muito feliz mesmo, muito emocionada, muito contente, assim, estou, assim, muito orgulhosa dele. Muita felicidade, né, satisfação, e vendo que nós da sociedade, família, estamos cumprindo um papel, né. Eles são as estrelas, eles que montaram o conteúdo, eles que animaram, eles que trouxeram o produto. Eu só ajudei, mas eles que estão brilhando em tudo. Eu fico orgulhosa demais da conta. Ainda a Ubi!